É a Kisha e a Minnie lançando esse hitzão Arriba! Para os nossos muchachinhos A Kisha falou pra Minnie Minnie falou pro mundão Que lançamos mais um beat Pra tocar no paredão Mais um hit que é chiclete A novidade do ano Kish e Minnie tá lançando o passinho do mexicano Arriba! Abarrou! Arriba! Abarrou! Arriba tu vai em cima Abarrou tu vai embaixo Arriba! Abarrou! Arriba! Abarrou! Arriba tu vai em cima Abarrou tu vai embaixo 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 Arriba tu vai em cima Abarrou tu vai embaixo 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 Arriba tu vai em cima Minnie nem você Sota o beat Para os nossos muchachinhos A Quixinha falou pra Minnie Minnie falou pro mundão Que lançamos mais um beat Pra tocar no paredão Mais um hit que é chiclete A novidade do ano Quixinha e Minnie tá lançando o passinho do mexicano Arriba, abarrou Arriba, abarrou Arriba, tu vai em cima Abarrou, tu vai em baixo Arriba, abarrou Arriba, abarrou Arriba, tu vai em cima Abarrou, tu vai em baixo Em baixo, em baixo Em baixo, em baixo Arriba, tu vai em cima Abarrou, tu vai em baixo Em baixo, em baixo Arriba, tu vai em cima Para os nossos muchachinhos É a Quixinha e a Minnie Lançando esse hit som Me acompanha também nas redes sociais Link aqui na descrição do vídeo Fitch Dance E aí 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 E aí